Música Você vai precisar de 400 gramas de carne moída, 700 gramas de batata doce, o equivalente a uma batata grande como essa aqui. 50 ml de leite, 100 ml de molho de tomate, 2 colheres de sopa de óleo, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina, pimenta de cheiro, alho batido, páprica, salsa desidratada e sal a gosto. A receita é da Eliette, que tem mais de 15 anos de experiência. O escondidinho de carne com batata doce é rápido, simples e barato. O primeiro passo é cozinhar as batatas e depois amassar bem. Pode ser com um garfo mesmo. Música Olha, e foi bem rapidinho, né? Em alguns minutos a batata doce já chegou no ponto para o escondidinho. Como é que a gente sabe, Eliette, que já está no ponto certinho? Olha, com a quantidade de leite, a margarina ou a manteiga e com o fogo ligado ela já vai ficar mais mole mesmo, na hora que você amassar. E a consistência é mais ou menos essa aqui, ó. É uma consistência de purê. De um purêzinho mesmo. E é bem rápido. É rapidão, muito rápido. Música A carne é refogada no óleo junto com o alho, páprica e a salsinha. Música Agora a Eliette vai explicar para a gente direitinho a parte da carne, né? Tem que dar uma refogadinha nessa carne. Que tipo de carne que você sugere aí para quem está em casa? Manda moer lá no açougue. Isso. Aí vai depender do preço, né? Por exemplo, o patinho é uma carne muito boa para a gente fazer isso. E o custo é um pouquinho mais alto. Eu geralmente uso o patinho ou uma dica, o músculo, porque o músculo é mais barato. E é saboroso. É uma carne nobre também, né? Você disse que tem um segredinho aí. O que você pode misturar nessa carne? Eu gosto de colocar o bacon, né? A proporção assim pequena. Para a gente usar 400 gramas de carne, eu usaria 50 gramas de bacon moído junto no açougue. Você pede para moer junto. Dá aquele saborzinho. Dá um saborzinho bem gostoso. Experimenta que vocês vão gostar. E essa parte do refogar também não tem muito segredo. Não, é igual ao normal. É óleo, alho, seu temperinho caseiro do dia a dia que você tem em casa. Refogou, já está pronto. Vamos lá, então. E essa porção aí? Você sugeriu 400 gramas de carne. Vai servir quantas pessoas? A gente vai montar dois refratários. Vamos por de três a quatro pessoas, dependendo da família, né? Então, a gente vai... É uma porção que às vezes você tem em casa. A carne também você pode ter em casa. Às vezes você tem um que sobrou de ontem, do almoço. Você pode utilizar também. A gente está fazendo aqui, mas pode ser frango. Um frango desfiado, ou um peito de frango que você depois se desfia e faz. Então, é bem versátil. É versátil. Vamos lá, então. O molho de tomate vai por último, para deixar a carne bem suculenta. O escondidinho já está praticamente pronto. Agora é a etapa final, né, Eliette? Que é montar e dar aquela gratinadinha. Só. Então, vamos lá? Vamos lá. Então, vamos lá. Gente, é muito simples, tá? Qualquer em casa, uma travessa, pode ser maior. Como eu disse, a gente fez uma receita maior. Mas a gente vai dividir até para ficar mais fácil. Você não quer comer aquilo tudo num dia só, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar a carne. Vamos fazer a primeira... Camada. Camada de carne, certo? Por isso que é o escondidinho. A batata vai esconder a carne. Por isso que é o escondido. Vai esconder o recheio principal. Isso. Ó, fizemos a primeira camadinha, tá? E fica a gosto. Mais grossa, menos grossa. A carne que está aqui vai dar para a segunda remessa, certo? Na sequência, a batata. Na sequência, a gente vai pegar a batata doce. Ó, vamos fazer assim por etapa, para a gente poder espalhar ela lá, para ficar mais fácil. Então, sempre coloca no meio. Depois a gente vai vir aqui, ó. E a gente vai espalhar ela. Com uma colherinha mesmo. Certo? Garantir que fique bem escondidinho mesmo o recheio da carne. Bem escondido. Ó, é uma receita que hoje, praticamente, era uma receita fit, né? Mas não é só fit. Ela é saudável e tem muita gente também que gosta da batata doce. Então, é um alimento bom de se comer. A gente vai finalizar agora com a mussarela, né? E eu guardei um pouquinho da salsa desidratada, para a gente dar aquele toquezinho junto com o manjericãozinho. É o charme, o sabor. Se tiver, isso. Vamos lá. Aí você vai soltando as camadinhas, né? De acordo. Se você tiver o forno, você pode colocar bem rápido, porque já está pronto, praticamente. Isso aqui, se você quiser comer do jeito que está, já está prontíssimo. Bastam mais alguns minutinhos no forno para derreter o queijo. E está pronto o escondidinho de carne com batata doce. Uma opção que, além de saborosa e prática, é saudável. Olha, eu já não estou me aguentando aqui de vontade de experimentar. A Eliette já serviu uma porção? Serviu outra ali, Eliette? Vamos experimentar. Vamos ver se está bom mesmo. Olha, o queijinho derretido, quentinho, acabando de sair do forno. Vou pedir para alguém segurar, então, meu microfone. E vamos lá, né? Deixa eu pegar um pratinho. Você pega o outro aí. E aí